Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Nesses dias, realmente, a gente está aqui para responder os questionamentos de vocês. No fim de semana, a gente dá uma folga para mim e para os advogados, promotores, desembargadores que estão aqui, que vêm aqui participar do programa. Então, já sabem, de segunda a sexta, aqui nesse horário. As perguntas, hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E eu já vou dizer para vocês quem é que estará aqui no programa. Lembrando que todas as perguntas podem ser enviadas para o nosso e-mail, que está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer um dos dois que vocês mandem, as perguntas chegam aqui e nós responderemos a todas. Não fica uma pergunta sem resposta aqui. Está bem? Eu disse para vocês que hoje eu vou ter uma visita aqui muito especial. E eu tenho um amigo que vai participar desse programa, que já faz muitos anos que ele está conosco aqui. Por isso, ele já é quase que móveis e utensílios desta casa. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Tudo bem, doutor? Olá, Machado, dos nossos telespectadores. Eu ia dizer que eu já nem me sinto mais visita aqui, né? Eu já me sinto verdadeiramente de casa. Dado o tempo que eu frequento este programa, o que me deixa sempre muito feliz. Que coisa séria, que coisa boa. É bom quando a gente trabalha assim com uma pessoa que se sente feliz. E eu fico mais feliz ainda porque faço este programa com muito prazer. Doutor Luiz Gustavo, eu vou colocar os óculos aqui para fazer as primeiras perguntas. E esse programa é recheado. Também tem, no mínimo, duas perguntas que envolvem pessoas do mesmo sexo ou não. A primeira pergunta é do Ronaldo. Tenho 55 anos e fiquei viúvo em fevereiro deste ano. Aí diz o Ronaldo, meu marido faleceu na condição de segurado da Previdência Social. Fomos casados durante 25 anos. Eu não era dependente dele economicamente. Tenho direito à pensão vitalícia? Tenho ou não, doutor Luiz Gustavo? Primeiro, falar da pergunta em si que nos foi trazida pelo Ronaldo. É uma situação que ela está aí, presente, né? Que são as relações homoafetivas que estão presentes na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Felizmente, felizmente, o preconceito tem sido cada vez menor. E é muito difícil que perguntas como estas, como esta, nos cheguem aqui no programa. E de modo que, como é um programa de perguntas e respostas, a gente acaba abordando apenas aqueles temas que nos são propostos. Então, eu gostaria de cumprimentar o Ronaldo por termos mandado essa pergunta, porque ela me possibilita, me possibilita responder, e com muita alegria, favoravelmente, a tua pergunta. Relações homoafetivas, elas têm, perante a Previdência Social, exatamente o mesmo valor que uma relação não homoafetiva. De modo que, se a relação de vocês era uma relação duradoura, tu referes até em casamento, se houve efetivamente o casamento, nós estamos diante de uma situação que enseja o direito à pensão por morte. Em função da tua idade, 55 anos, essa pensão, ela vai ser deferida e tu terás direito de recebê-la vitaliciamente, sim. Outra questão importante na tua pergunta, tu referes, eu não dependia economicamente dele, mesmo assim, tu tens direito à pensão. Por quê? Esposa, esposo, companheiro, companheira. A presunção de dependência é uma presunção legal e absoluta. Ou seja, a lei diz que esposo, esposa, companheiro, companheira, enfim, são dependentes do falecido, segurado. E, portanto, tu tens direito de encaminhar a tua pensão por morte. Faça o quanto antes, para que o senhor tenha direito de recebê-la o quanto antes, porque desde o óbito tem prazo para requerer. O senhor já perdeu o prazo que lhe daria direito de receber os valores desde a data do falecimento. Mas, enfim, concluindo aqui, fico feliz com a tua pergunta, posso tratar um pouquinho desse tema tão importante? E a resposta é afirmativa. O senhor tem, sim, direito à pensão por morte. A dona Angelita, ela pergunta o seguinte, meu marido tem 63 anos, trabalha na construção civil e gostaria de se aposentar, pois tem sérios problemas na coluna lombar. Os médicos já recomendaram que ele se aposente. Mas os colegas disseram que se ele se aposentar por doença, vai receber só 60% do salário. Aliás, 60% do salário mínimo. Isso é verdade, doutor Gustavo? Está vendo por que eu gosto tanto do direito previdenciário? Porque ele nos permite lidar com as dores diárias da nossa população, do nosso trabalhador. E, em algumas vezes, a nossa resposta, ela pode vir como um acalento. Como nesse caso. Desde a reforma da Previdência, muito se discute valores de aposentadoria por incapacidade, porque, sim, o valor da aposentadoria por incapacidade foi muito atingido pela reforma da Previdência. Mas é importante que o senhor e a senhora que estão nos ouvindo agora saibam que não existe benefício previdenciário inferior ao salário mínimo. Ninguém recebe menos que um salário mínimo. A não ser aquele benefício que é conhecido como pecúlio, auxílio-acidente, para quem sofreu um acidente de qualquer natureza, ficou com uma redução na capacidade de trabalho, mas continua trabalhando. Fora esse, não há benefício da Previdência de valor inferior ao salário mínimo. Então, se o seu esposo está incapaz para o trabalho, ele tem direito de receber uma aposentadoria, talvez por incapacidade permanente, uma aposentadoria por invalidez, e ela não será de 60% do salário mínimo. No mínimo, o valor será o salário mínimo. O valor da aposentadoria por incapacidade, ele começa, sim, em 60%, e ele vai aumentando conforme o tempo de contribuição de cada assegurado. Porém, ninguém recebe menos que o salário mínimo. O que eu aconselho que a senhora e o seu esposo façam é procurar uma orientação especializada, que possa analisar a documentação. Por que eu estou dizendo isso? O seu esposo está com 63 anos de idade. Daqui a dois anos, ele já atinge o direito à aposentadoria por idade, aos 65. Então, é necessário avaliar qual é o melhor momento para a aposentadoria. É encaminhar um pedido de aposentadoria por incapacidade permanente hoje? Ou é melhor esperar até os 65 anos? Talvez ele tenha condições de esperar um pouquinho para se aposentar por idade. A questão é essa, analisar o melhor momento para a aposentadoria. Mas fique tranquilo, valor inferior ao salário mínimo, pelo menos até hoje, o segurado da Previdência Social não pode receber. O Cristiano diz o seguinte, minha mãe foi costureira por 35 anos, mas nunca pagou a Previdência. Ela teria como se aposentar agora, aos 66 anos? Caso não seja possível, tem alguma forma de conseguir aposentadoria? Tem ou não tem, doutor Gustavo? Cristiano, né, que nos manda a pergunta. Cristiano, se tu me permitires, eu vou me atrever a usar este exemplo para que todos os nossos telespectadores entendam a importância de pagar INSS. Para alguns, é uma faculdade pagar ou não pagar INSS, é uma mera faculdade, porque não desempenham uma atividade remunerada. Agora, todos aqueles que desempenham uma atividade remunerada, estes são obrigados a pagar INSS. Além de estar cumprindo uma determinação legal, o senhor e a senhora que pagam o INSS estão protegendo, estão se protegendo para quando chegarem aos 66 anos de idade, como no nosso exemplo aqui, possam ter ao seu acesso um benefício mínimo que seja. Mas agora eu respondo a pergunta. Se a sua mãe nunca pagou o INSS, ela não tem direito à aposentadoria, nem à aposentadoria por idade, porque a aposentadoria por idade, ela exige da mulher 62 anos e no mínimo 15 anos de contribuição. Então, se ela nunca pagou, ela não tem direito. O que a sua mãe talvez tenha direito é a um benefício assistencial. Benefício assistencial é um benefício, no valor também de um salário mínimo, que é devido a todas as pessoas com 65 anos ou mais, tenham eles contribuído ou não para a Previdência, porém, há um outro requisito, além dos 65 anos. É necessário que a renda per capita do grupo familiar, ou seja, a renda por pessoa do grupo familiar, seja inferior a um quarto do salário mínimo. Por exemplo, se a sua mãe recebe hoje pensão por morte, ela não terá direito ao benefício assistencial. Se o seu pai estiver vivo e ele e a sua mãe forem casados, viverem juntos e o seu pai recebe um valor superior a um salário mínimo, também não haverá o direito da sua mãe. Por quê? Porque pode excluir do cálculo da renda o valor recebido pelo outro idoso desde que seja de até um salário mínimo. Aliás, meu amigo Machado, nós precisamos um dia combinar e quando nós tratarmos de programas temáticos, seria muito importante nós dedicarmos um programa inteiro a tratar somente do benefício assistencial. Porque há muitas pessoas que talvez hoje não tenham direito à aposentadoria, mas teriam direito a esse benefício assistencial que viria como um acalento na vida deste cidadão, desta cidadã. Então, vamos deixar combinado aqui, no ar, para nós não nos esquecermos. Não, vamos combinado. O que vamos fazer, quando tratarmos de programas temáticos, um programa exclusivamente sobre benefício assistencial. A pergunta agora é da dona... Já está combinado aqui com o doutor Gustavo, vou fazer. Hoje eu descobri uma coisa muito importante aqui no doutor Gustavo. Ele não... Diz que ele não sabe fazer nó de gravata. Ele leva lá para o pai dele, que mora lá não sei aonde, e faz lá em Gaurama, e lá eles fazem os nó de gravata. Deve ter um golpeiro cheio de gravata com nó feito já. Mas, tudo bem. Nós vamos fazer o seguinte, doutor Luiz Gustavo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rápido. É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Eu tenho o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que está respondendo os questionamentos de vocês na manhã de hoje. Ou na tarde de hoje, ou na noite de hoje, como queiram. A dona Ana Lúcia diz o seguinte, minha ex-empregada continuou pagando a Previdência, mesmo desempregada. Os dois filhos pagam em INSS dela e sobre 20%. A Luíza terá que se aposentar por doença? Vai receber o salário mínimo integral? Vai, doutor. Dona Ana, é como eu falei ao responder à pergunta anterior, ninguém recebe menos que um salário mínimo. Se ela for se aposentar por incapacidade, ela receberá no mínimo o valor equivalente a um salário mínimo. Mas eu gostaria de aproveitar a pergunta para dizer para o senhor, a senhora que nos assiste, para a dona Ana também, que existe a possibilidade do cidadão contribuir com 20% sobre o salário mínimo, valor de 20%. Existe uma outra possibilidade de pagar contribuições de 11% e uma outra possibilidade ainda para pessoas de baixa renda contribuir com apenas 5% do valor do salário mínimo. Eu não sei em qual das três situações a sua ex-colaboradora se encontra, mas eu queria deixar aqui esta informação, dessas três possibilidades de contribuição, porque muitas vezes o cidadão pensa eu não consigo contribuir para o INSS com 20% do salário mínimo, porque 20% representa um valor muito elevado para que eu possa contribuir. eu não tenho R$ 260,00, arredondando a conta aqui, para pagar de INSS todo mês. Então, para o senhor, a senhora que está nessa situação, eu queria apenas deixar a notícia de que existe uma possibilidade de pagar apenas 5% do salário mínimo e mesmo assim continuar com direito à aposentadoria por idade, aposentadoria por incapacidade e auxílio-doença. Então, se o senhor ou a senhora está fora do sistema de proteção do INSS, e eu sou um defensor do INSS, vale muito a pena pagar INSS. Podem ter certeza do que eu estou lhes dizendo. Se eu tivesse mais tempo aqui, nós passaríamos uma manhã inteira, uma tarde inteira aqui, tratando da importância de pagar INSS. Então, saibam, existe a possibilidade de contribuir com apenas 5% do salário mínimo e mesmo assim estar protegido. Então, se informem, assistam o nosso programa, na sexta-feira principalmente. Não, brincadeira, assistam todos os dias, mas na sexta nós tratamos de direito previdenciário. E a nossa função é essa, trazer esse tipo de informações relevantes para o senhor e para a senhora. Mas acontece que eu estava dizendo, doutor Luiz Gustavo, eu digo sempre aqui, que a gente começa a se aposentar quando começa a trabalhar, quando tem o primeiro emprego. Aí guarda as carteiras, guarda todas as anotações possíveis e imagináveis para chegar na hora e ir lá procurar o doutor Luiz Gustavo e se aposentar da melhor maneira possível. Eu tenho aqui, doutor Luiz Gustavo, a pergunta da Liege. E eu vou, eu tenho certeza que o senhor vai entender a pergunta e vai responder com a melhor maneira possível, da melhor maneira possível. Sou uma mulher trans, meu nome de nascimento é Sérgio. Estou com 62 anos, posso me aposentar com o tempo necessário para a mulher? Pergunta a Liege ou Sérgio. Liege, sim, a resposta é afirmativa, sim. Se a tua documentação toda já estiver toda ela alterada devidamente, como deve ser, tu tens o direito de se aposentar aos 62 anos de idade. Esse direito já está sendo reconhecido pela Previdência Social. Não há dificuldade nenhuma. E que bom, que bom mesmo que tu tenhas nos enviado esta pergunta. Eu aposto que há inúmeras pessoas assistindo este programa, ou que haverão de assisti-lo em algum momento, que teriam vontade de fazer exatamente a mesma pergunta e por algum motivo talvez não a fizeram. Então, com muita felicidade eu te respondo a pergunta e mais feliz ainda por te dar uma resposta afirmativa. Sim, tu podes te aposentar aos 62 anos, desde que tenha no mínimo 15 anos de contribuição. Que bom. Eu falei que o programa hoje teria umas quantas perguntas tratando de um modo especial coisas que não são tão especiais assim. Porque hoje já está mais ou menos consolidada a maneira de tratar esse tipo de pessoa. Essas coisas que acontecem. A dona Tiane, aliás, a dona Tiane, recebo pensão por morte do meu marido. E se eu casar de novo, posso perder a pensão? Pergunta a Tiane. Não. O novo casamento não importa na perda da pensão que recebe do INSS. Essa é a resposta à nossa pergunta. Mas eu queria voltar ao tema anterior, Machado, já que tu referiste. Por favor. Mas, é como eu falei, nós não tratamos tanto desse tema que hoje é algo perfeitamente comum, está no nosso dia a dia. Mas nós não tratamos aqui porque nós não somos demandados. E o nosso programa, ele é um programa, eu insisto, de utilidade pública. Mas nós estamos aqui nos propondo a responder as perguntas, as dúvidas dos nossos telespectadores. E nós só não tratamos mais desse assunto, não é porque não temos vontade ou qualquer tipo de milindre para tratar do tema. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas nós somos movidos a perguntas. Claro. A nossa interação com o nosso telespectador, ela é de suma importância por isso. Nós queremos saber o que os senhores querem saber e aí nós responderemos. E se não soubermos, não teremos problema nenhum de dizer que não sabemos. Mas, com certeza, procuraremos a resposta e traremos para o senhor ou para a senhora, que são os nossos fiéis telespectadores. E, ao final e ao cabo, a nossa razão de estar aqui hoje participando desse maravilhoso programa. O doutor Gustavo tem essa coisa de bom aqui também. Ele não sabe fazer o nome da gravata, mas sabe responder perfeitamente todas as perguntas sobre direito previdenciário. Se eu estivesse, direito de resposta, se eu estivesse num programa de moda, eu não poderia dizer aos meus telespectadores que eu não sei fazer o nodo da gravata, mas eu não tenho problema nenhum de dizer. E, infelizmente, meu querido pai, a quem eu mando um beijo agora, ao longo dos seus, no alto dos seus 84 anos, Talvez não tenha conseguido me ensinar ainda, mas ele supre essa minha deficiência com todo o carinho dele, preparando os nós da minha gravata quando eu visito a minha gloriosa Gaurama. Que coisa boa! Temos aqui a pergunta do senhor Marcos. Sou aposentado por invalidez? Posso converter em aposentadoria por tempo de serviço ou por idade, por tempo de contribuição ou por idade? Pergunta ao Marcos. Marcos, a resposta é afirmativa, pode. Há uma série de observações que devem ser feitas, cuidados que devem ser tomados, mas sim, é possível. Mas eu não tenho como não te dizer aqui que tu tens que procurar alguém especialista na área para ter auxiliar. Não é simplesmente ir até o INSS e dizer assim, eu estou apto a retornar ao trabalho, eu quero cancelar a minha aposentadoria por incapacidade permanente e quero uma aposentadoria por tempo. Não, não é só isso. É necessário uma série de outros requisitos que devem ser analisados, inclusive fazer cálculo para verificar qual será o valor da nova aposentadoria. Então, te respondo que sim, afirmativamente, mas te deixo aqui a dica de procurar algum colega especializado na área para que te auxilie na análise de toda essa situação. A pergunta é do José Eduardo. Fui demitido faltando seis meses para me aposentar. A empresa podia fazer isso comigo? Foram 25 anos de trabalho, diz José Eduardo. José Eduardo, nome do meu irmão. É mesmo. Nome do meu irmão. José Eduardo, veja bem. Não existe nenhuma lei atribuindo estabilidade para quem está prestes a se aposentar. Geralmente, essa estabilidade que a gente chama de estabilidade pré-aposentadoria, ela está prevista nos acordos e convenções coletivas de trabalho. Então, mesmo que tu não seja sindicalizado, procure o sindicato da tua categoria e verifique com eles se o acordo ou a convenção coletiva estabelece essa estabilidade pré-aposentadoria. Se lá está previsto, e eu posso quase apostar que sim, a empresa não poderia ter demitido, estando o amigo a menos, geralmente, um ano da aposentadoria. Procure te informar com o teu sindicato ou com o sindicato da categoria e verifique essa situação da estabilidade pré-aposentadoria. A pergunta do Heraldo, ele diz o seguinte, tem o tempo de estágio, no caso, seis meses. Aliás, o tempo de estágio, no caso, seis meses, conta para a aposentadoria? Pergunta o Heraldo. Não conta, não conta. O tempo de estágio só conta para a aposentadoria se houver contribuições previdenciárias durante o período. Geralmente, não há contribuições previdenciárias. Então, esse período de estágio não pode ser computado. Pois é, né? E o estágio, normalmente, as pessoas ficam, às vezes, um ano, seis meses, depois, mais um ano, e não ganham nada, né? Sabe o que é, Machado? Nós precisaríamos ter educação financeira e previdenciária nas nossas escolas. Muitas vezes, não é má vontade do cidadão que não quer pagar. Ele não sabe. Ah, mas ninguém pode dizer que desconhece a lei. Sim, isso também é verdade. Mas vamos lá. As pessoas não têm condições de conhecer o arcabouço legislativo do nosso país. Então, se nós tivéssemos educação financeira, educação previdenciária, desde os primeiros anos da escola, a situação da nossa população como um todo seria diferente. A pergunta agora é de uma anônima, doutor Luiz Gustavo. Tem um filho com deficiência, ele é meu dependente. Quando eu morrer, o INSS vai continuar pagando benefício para ele? Como proceder para garantir isso? Pergunta anônima. Bem, se o seu filho tem uma deficiência, ele é seu dependente, independentemente da idade que ele tenha. Essa situação, ela precisará, no entanto, ser comprovada lá na data do seu óbito. A senhora poderia, desde logo, atribuir essa condição de dependente do seu filho junto ao INSS, fazer um procedimento para que ele conste como dependente junto ao INSS, caso ele já tenha mais de 21 anos. Do contrário, ele é dependente por determinação legal. Agora, se ele já for maior, melhor, se ele já for maior de 21 anos, aí sim é importante que a senhora tome algumas medidas para deixar tudo bonitinho lá na previdência para que ele conste como sendo seu dependente. E também há uma possibilidade de verificar a concessão de um benefício ao seu filho, desde logo. Mas aí dependeria de conhecer um pouco melhor a situação da família como um todo. Procure um advogado previdenciarista, leve essa situação, leve outros dados que certamente lhe serão solicitados e verifica se não é o caso do seu filho começar a receber um benefício desde logo. Doutor Gustavo, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito previdenciário. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Gustavo e nós estaremos de volta segunda-feira. Um bom fim de semana a todos e até lá. Legenda Adriana Zanotto